É o uso de hormônios, né? Como, por exemplo, a testosterona em homens e mulheres, né, Júlio? Que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, seja para fins sexuais, para fins de libido, seja para fins estéticos, a gente vê muita gente usando. E o que você fala disso aí? O uso de testosterona em homens para a fertilidade. Infelizmente, a gente vê uma avaliação, às vezes, dos nossos pacientes que querem engravidar. Eles chegam no... Não gosto nem de falar muito disso, porque realmente é de colegas, mas chega no urologista e o urologista diz, olha, a tua testosterona está baixa, eu vou te dar uma suplementação com testosterona. E ele está querendo engravidar. Não está errado de que o homem tenha uma libido maior se eu aumento a testosterona. Não está errado que ele tenha uma energia, uma sensação de maior energia, de mais disponibilidade, né? Se sentir mais disposto com testosterona se eu aumento. Mas o problema é que a testosterona funciona como se fosse um anticoncepcional no homem, como se fosse para a mulher. Sim. Por quê? Porque a mulher toma anticoncepcional e o cérebro diz, olha, eu já tenho folículo, para aí, não estimula, não ovula, não engravida. E se o homem, se eu dou uma testosterona para ele, ele vai se sentir ótimo, vai estar bem, tudo. Mas o cérebro vai dizer, eu já tenho testosterona, para aí com a produção. E a mesma célula que produz testosterona é a célula que produz o espermatozoide. Excelente, excelente. Então, eu não posso, nem ginecologista, nem andrologista, que se você queira engravidar e ele te prescreve testosterona, não seria o caminho. Mas eu sei que muitas pessoas, a minha esposa, ela é atleta, fiz o culturismo. Sim, já viu. Então, a gente sabe muito bem de que a suplementação com testosterona é superfrequente, mas no homem, o que você... Estou jogando a bola, eu já sei a resposta. O que você faz com aquele cara que chega lá e diz, olha, eu estou me sentindo mal, estou meio fraco, não tenho força, quero emagrecer, quero fazer isso, e minha testosterona está em 200, que é o limite mínimo, por exemplo. O que você pode fazer por eles sem necessariamente dar testosterona injetável, por exemplo? É, realmente não se deve, né, Julio? Também estou totalmente de acordo. Eu tenho muitos pacientes que vêm com o intuito de usar esse tipo de hormônio, e aí eu, no meu questionário, ali descubro que é o casal que está tentando engravidar, e eu falo, olha, você não deve usar testosterona porque vai bloquear a fertilidade, e a gente tem como também te ajudar nos dois quesitos, tanto melhorar a sua fertilidade, como melhorar a sua disposição, sua função sexual, melhorar a sua capacidade de emagrecimento. O que é usar? Medicamentos que estimulem o seu testículo a produzir testosterona e espermatozoides, espermatozoides, como, por exemplo, o clomifeno, que é o mais famoso, então, que é o nome comercial, que é o mais comum, é o clomide. É o clomifeno, que tem uma ação também cerebral, que estimula a produção de LH e FSH, que vão no testículo estimular a produção de espermatozoide e testosterona. O tamoxifeno também faz isso, o anastrosol também faz isso, né? Então, a gente tem uma série de opções para melhorar essa fertilidade, melhorar a testosterona desse homem. Pô, eu tenho emagrecimentos fantásticos sem piorar a produção texturária, até melhorando e aumentando a chance de gravidez. E aquele homem que, muitas vezes, ele até tem uma produção baixa, até ele tem uma produção baixa, e a gente consegue melhorar. Eu te faço uma pergunta, você usa HCG, às vezes? Bastante, muito. Até bem que você falou, porque eu uso muito, na verdade, eu até uso mais, mas eu uso muito a associação de HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que ela ficou até famosa, né? Por outro motivo que não é tão certo, né? Que é o motivo de emagrecimento, né? Correto. Mas, na verdade, a grande função dela é melhorar a capacidade reprodutiva em homens e mulheres, né? E para isso que realmente ela tem, ela está no mercado, e a ação no emagrecimento, ela realmente é, eu considero ineficaz. A não ser que realmente você melhorou aquela testosterona no homem, e ele com uma testosterona mais alta se sentiu melhor, com mais vigor, fez mais exercício, testosterona mais alta, ela favorece queima de gordura, ou seja, HCG aumentando a testosterona, não pelo uso de HCG, bloqueando a fome, como falavam, né? Enfim, que era a dieta HCG. Mas ele bloqueia mesmo a fome ou não? Bloqueia um pouco? Na verdade, a ideia do HCG ali, Júlio, quando você começou a prescrever, era para tentar aumentar o metabolismo, via produção hormonal, com low doses of HCG, baixo dose de HCG. E o que aumentaria também a sua disposição, mesmo comendo muito pouco. Então, era uma dieta de 500 calorias, uma dieta de muito baixa caloria, atrelada ao HCG. E ele poderia aumentar o seu metabolismo, e poderia também te dar mais bem-estar, mais energia, mesmo comendo pouco. Mas, realmente, o emagrecimento era muito mais, porque você aguentava aquele tranco de uma dieta de baixa caloria, do que pelo HCG. Mas, como a gente, bem lembrado ali, um baita hormônio, para estimular a produção de testosterona, é muito seguro. E uma coisa que eu vejo, também que eu uso, não sei se você já pegou alguns casos, de pacientes que chegam para você, eles estão fazendo treinamento, hipertrofia muscular, utilizaram testosterona, e eles estão totalmente inibidos. Olha, eu sei aquele deposteron, deposteron, durateston, durante três meses, está forte, está tudo, está grande, mas, você vai fazer um espermograma, o cara está zerado. O HCG, a gente utiliza para recuperar. Por quê? Porque o HCG, ele tem aquele efeito, aquilo que você falou antes, diretamente na estimulação do testículo, para ele produzir, para ele produzir, os espermatozoides, e secundariamente, produz testosterona. Ou é o problema, desde o ponto de vista, como da fertilidade, que se ele não faz o ciclo rapidamente, ou seja, eu fiz aquele ciclo de testosterona, porque queria, estou nem ainda a gravidez, doutor, quero ficar grande e rápido, quero ficar zaráro, porque vem o verão, vou usar a medicação, vou usar a testosterona, o que não é raro, é super frequente, vou até te deixar depois umas palavras, para você me contar da parte, que, por mais que não seja super perfeito, o mundo ideal, a gente sabe que é o mundo real. Meninos de 36, 37 fazem, já não está com aquela testosterona, e termina fazendo um ciclo. Quando ele volta, se ele demora muito, o testículo, ele não teve estimulação, ficou depois de um ciclo, de 3, 4, 5 meses, passou o verão, tudo, ele não usou a estimulação, o que acontece, como toda glândula do corpo, ele tende a atrofiar, e a produção de testosterona natural, pode ficar muito prejudicada, e a produção de sêmen também. Sim. Então, você vê esses jovens aí, fazendo uso de testosterona, que depois tem uma testosterona muito baixa, você recebe esses pacientes também ou não? É o mais comum, já peguei alguns, não é tão difícil, quanto se pensa, eu vejo também, um dos mitos dos hormônios, é que, poxa, se criar, você vai ficar infértil, a tendência é um retorno muito rápido, da fertilidade, tanto quanto da produção de testosterona, até da própria, é comum, depois de algumas aplicações, de deposterona, do atestão, você ter uma diminuição do volume testicular, seria bem esperado, assim como acontece, no tamanho dos ovários, quando a mulher usa anticoncepcional, muitas mulheres usam anticoncepcional por anos, você vê, você tem uma diminuição dos ovários, elas suspendem, e aquilo volta, né? Então, eu pego muitos homens ali, que fizeram uso, ou também pego, aí sim, a grande maioria, que usaram, há alguns anos atrás, e vieram ali também, estão querendo usar de novo, estão querendo também avaliar a fertilidade, e o que a gente vê, é que, depois de um tempo, aquela fertilidade, aquele nível de testosterona, tende a normalizar, tende a voltar. Mas ele volta, se você usa o HCG, ou a estimulação, ou volta natural? Depois de um tempo, sempre vai voltar, sempre vai voltar, vai voltar, vai voltar, então, será que, às vezes, eu não pego alguns, que já tinham alterações, é que nem aquela mulher, que ela, talvez, já tinha uma reserva variana menor, ela usou anticoncepcional durante 5 anos, depois, quando ela para, diz, poxa, foi o anticoncepcional, e na verdade, já era, ela já tinha, já tinha uma reserva variana menor, já tinha o espermograma com alterações, que nunca testou. Exatamente. E aí, já se pensa na testosterona. Pode se pensar, tem artigo mostrando essa relação, do uso, mas, é a minoria, viu, Júlio? Realmente, a tendência é normalizar, o HCG e o clomifeno, o anastrosol, vão antecipar essa normalização, isso é fato, e o grande motivo do uso, até, no primeiro momento, é para aquele cara que estava com uma testosterona muito alta, não entrar naquela diminuição tão importante, e ficar meio deprê, ficar com a baixa libido. Aquele efeito rebote. aquele rebote. Estava muito alta, muito alta, ele caiu, se sente muito alto. Exato. Aí, ele fica uma semana lá, morocochou ali, meio querendo ficar em casa, não sabe o que é, então, a gente usa muito para esse fim, porque a tendência é, depois de alguns dias, principalmente, em doses mais fisiológicas, doses mais baixas, você ter um retorno. Eu não tenho tanta experiência, com pacientes, de um nível de fisiculturismo, de doses muito mais altas, dez vezes a dose, que se usa habitualmente, muitas vezes, por muito tempo, às vezes, imagina, hoje, a gente, a tendência, o pessoal mais jovem, já está começando a usar com 18, 19 anos, aí, um desse, muitas vezes, o cara vai ficar até 29 anos usando, aí, a gente vai entrar em outro cenário, aí, vamos dizer que, é o tempo de uso, vamos dizer que faz um uso interrupto, aí, hoje, eles falam muito, chama blast cruiser, então, você ali está, num blast, está com doses muito altas, aí, você está em uma dose, mega dose, e depois, você entra num cruze, cruze de cruzeiro, e aí, ele mantém dose baixa, ou seja, não para nunca, entendeu? Para se evitar as perdas da composição corporal, a ideia hoje, da molecada, é não parar nunca, o que aí sim, eu acho que é outra conversa, a gente pode começar a colocar em risco, a vida fértil daquele rapaz, então, no homem jovem, sempre vai ter uma preocupação muito maior, uma necessidade maior, de você realmente, dar pausas no uso, estimular, avisar o testículo, que você gosta dele, falar, pô, porque quando você está usando testosterona, precisamos dele, é, quando o homem está usando testosterona, o testículo está lá, estou quietinho, e talvez chegue um momento ali, que ele fala, cara, pô, acho que você, eu vou descansar aqui, porque não vou fazer, você esqueceu de mim, então, de vez em quando, eu até falo para os pacientes, de vez em quando é bom, você fala, cara, amigão, eu gosto de você, talvez eu vá precisar de você ainda, para os três meses, estimula a produção, usa o HCG, o HCG é muito, o HCG é fantástico, o clomifeno também, é muito eficiente, porque eles são, é tiro e queda em pouco tempo, eles já, pum, já avisa o testículo, tamanho testicular, e é interessante o pessoal, saber também, que assim, o HCG sim, tem um custo maior, pode ser recombinante, pode ser unilário, não tem problema, tem custo maior, menor, mas o clomifeno, custa que 50, 100 reais, um comprimido, de 30 para 30 dias, meio comprimido, sempre, dois meses, por 60 reais, então, mas é uma coisa, que eles têm que estar cientes, por quê? Porque muitas vezes, é o cara da academia, que nem sabe, nem pensa, nem está sabendo de nada, não é o cara, que está do teu lado, ou do meu lado, eu falo, olha cara, presta atenção, porque vai disso, vai naquilo. E aí que vai naquilo. que vai naquilo.